Quando a nora de Kitty Maita ficou doente em julho, ele foi acusado de lançar um feitiço nela. Maita foi até a polícia, mas ninguém pode protegê-lo de parentes irados que queimaram sua casa. Foi então que ele veio para este centro de resgate, a três horas e meia da cidade costeira de Mombasa, que recebe pessoas acusadas de praticar bruxaria. Hoje é o dia da cerimônia de purificação, uma prática passada por gerações nesta parte do Quênia. O corpo é pintado e a cabeça raspada para que a aparência seja completamente nova. Com os olhos vendados, ele é levado para um local no meio da mata. Lá, o curandeiro canta e limpa o seu espírito. E Maita promete renunciar à bruxaria. As pessoas confiam em mim porque sabem que se eu purifiquei um bruxo e ele voltar a praticar magia, ele vai morrer. O ritual dura cerca de uma hora e envolve todos do centro. No final, Kit fica amarrado e coberto por um pano. Uma galinha é sacrificada e o sangue do animal é passado em seu corpo. Por último, ele bebe uma poção feita de ervas e sangue de galinha. A transformação agora está completa e todos comemoram a possibilidade do retorno para casa. Vão acreditar que fui purificado porque vou chegar com o curandeiro. Apesar de a prática de magia ainda acontecer no condado de Kelif, muitas pessoas já foram falsamente acusadas. A maioria não pode voltar para casa porque é jurada de morte. O centro de reabilitação diz que os idosos são os principais alvos porque possuem terras e os seus parentes as querem. Só este ano, 50 suspeitos foram mortos aqui. O governo não se envolve muito nestas questões. Quando alguém é morto por suspeitas de prática de bruxaria, o governo é condescendente nas investigações. Nos 50 casos de morte, ninguém foi preso e nem sequer há suspeitos de terem participado dos crimes. Para a polícia, estes assassinatos são extremamente difíceis de serem investigados porque as testemunhas não aparecem. Os agentes tentam educar as comunidades para evitar outros ataques. Mas enquanto isso, o centro de resgate vai continuar a receber e proteger quem precisa de ajuda.